Fala família, Luiz Zucco na área! E pessoal, vamos lá para a playlist que vocês mais interagem comigo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as minhas outras redes sociais, que é o Luiz Responde. O bloco onde vocês mandam as dúvidas que vocês têm, dúvidas, questionamentos, coisas que vocês querem aprender e tudo mais, e eu respondo pra vocês por vídeo aqui no YouTube, aqui no nosso canal, certo? E pessoal, vocês já sabem, vocês poderem mandar as dúvidas de vocês, é muito simples, desce nos comentários e só digita, aperta o Enter e a sua pergunta pode ser respondida por mim aqui no próximo vídeo, Luiz Responde. Tá certo? Tá fácil? Tá muito fácil. E agora só falta um negocinho, se inscreve no canal, aciona as notificações e me sai em todas as redes sociais, todas, só jogar Luiz Zucco, tá aqui embaixo, se eu não me engano, Luiz Zucco, e aí vocês já ficam por dentro. Tá certo, pessoal? Sem mais enrolação, pergunta da Carla STS. Tenho dois Goldens machos que cresceram juntos, tem nove e oito meses e deram pra brigar feio. Ah, entendi. Estou com o adestramento, mas ainda não avançamos muito. O que fazer, né, nesse caso? Pessoal, ponto importantíssimo. Tentar localizar qual foi o momento da ruptura ali, por que que eles resolveram brigar e trabalhar cada vez mais aquilo. Ou seja, localizar qual que é o ponto-chave da briga e fazer com que aquilo ocorra cada vez mais e poder trabalhar exatamente aquele ponto. Certo? E pra Carla STS, se quiser, aulas online comigo. Pode solucionar o seu problema aqui, ó, rapidamente. Tá bom? Vamos pra próxima. Mana do Perpétuo Socorro Venâncio. Pode cruzar o Husky... Olha o helicóptero novo. Cara, é assim, não passa um helicóptero em casa. Vou ser bem sincero, vai dizer, não passa um helicóptero em casa. E quando começa a gravar, vem. Mana do Perpétuo Socorro Venâncio. Pode cruzar o Husky Siberiano com o Samoeda? Poder pode, né? Mas pra quê? Não é muito mais legal deixar o papel de cruzar, criar animais na mão de quem sabe fazer isso? Fica a dúvida, fica o questionamento no ar. Certo? Tiago Abuquerque. Minha dúvida, sempre que veio um aquário enorme, principalmente o marinho, é quanto custa pra manter? Tiagão, isso vai variar muito do que você quer proporcionar pros seus animais. Se for marinho, principalmente peixes e corais. Mas se você tem uma gama gigante de produtos aí no mercado, que você pode variar bastante isso aí. Mas de praxe, troca semanais de água, que vai ser muito importante, né? Isso não é muito barato. Os testes, pra saber se o pH da água tá legal, se a alcalinidade da água tá legal, se a salinidade da água tá legal também e muitos outros. Alimentação. E os peixes que você vai acabar comprando, né? Peixes e corais. Fora eletricidade, uma pessoa que possa poder fazer a manutenção pra você, ou se você não vai fazer, e por aí vai. Mas o valor mesmo, o cheque no final, é muito variável, tá? Natália Ferreira. Ela mandou uma perguntaça. Meu cachorro tem 13 anos e blá blá blá. Sempre faz as necessidades na rua. E tem que ficar... Ele sempre levanta a patinha pra morrer. Ele não sabe agachar para usar o tapete higiênico. Ah, mas o programa não é esse. Mora em apartamento e ele tem o costume de ferro xixi no pé do sofá. Ah, a pergunta é muito simples, Natália Ferreira. Você precisa educar o seu pet a fazer no lugar correto. E se ele fizer no lugar errado, ele vai ser corrigido. E tem vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar no izinho. Espero que esteja desse lado. É, mas com certeza é. E aí você vai lá, assiste e põe em prática. Tanto como educar, porque pelo visto ele faz, mas não sempre. E como corrigir. Também não adianta você só... Meu Deus. É engraçado. A Siri resolveu falar. Mas... E se ele não sabe, não adianta nada ficar corrigindo também. Então tem que fazer os dois lados da conversa, tá? Gabriela Xavier. Meu cachorrinho está mordendo muito. E fiz o que você falou no vídeo, mas não tem jeito. Ele continua a morder. Quero fazer carinho e ele morde. Vou brincar e ele morde. Boa, ele morde e não sei o que fazer. Bom, pessoal, importantíssimo. Toda vez que vai pensar na mordida dos filhotes. Vou falar isso bem rápido para não ficar muito longo. Mas a mordida para os filhotes é a base da comunicação deles. É assim que eles se comunicam com a mãe. É assim que eles se comunicam com os irmãos. Vira sempre uma mordidinha. E é muito importante que você possa permanecer com a sua mão que está sendo mordida no local parada séria ali, sem se mover. E a sua outra mão aparece e corrige, tá? Mas também tem que ter coisas para ele poder morder, coisas para ele poder destruir. Que daí sim vai ficar tudo muito mais tranquilo. Tá certo? Tá tranquilo? Eu acho que tá, né? É só fazer isso aí bonitinho que vai dar super certo na sua casa também. Vamos lá. Jazio, jaziel. Acho que deve ser isso. Ivo. Esses comandos são válidos para cães que vivem na rua? Peguei um e agora estou... Esse danado me dá trabalho porque está com estranho... Chega em casa. Estranho é quem chega em casa. Lógico que funciona. Os comandos básicos e essenciais podem ser ensinados para qualquer animal. E até porque eles são básicos e essenciais. Você quer ter uma boa comunicação com o seu animalzinho? Você quer ter uma boa vida com o animalzinho que você vai ter na sua casa? Ou se ele fica na rua? Ou se ele fica no sítio? Ou na fazenda? Casa de praia? Ensine os comandos básicos e essenciais. Também tem vídeo aqui no canal sobre isso. Tá certo? Pessoal, essas foram as perguntinhas de hoje. Foi muito legal. Eu respondi aqui seis perguntinhas para vocês. E uma delas foi polêmica em relação ao cruzar e demais. E agora vai ser sempre assim. Seis perguntinhas respondidas para vocês. Mais ou menos seis minutos. Ficou show. E uma polêmica. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ficou até o final, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito. Se você já é inscrito, confere se você ainda é. O YouTube está meio bagunçando tudo isso aí. E também me siga pelas redes sociais. Não tem segredo. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.